Quem assiste e enriquece, oferecimento? Senhores do Sol, Energia Solar Lion Life, Uma Vida com Propósito Maria Fit, Alimentação Saudável Beth Rios, Estúdio de Beleza Caona Engenharia Elétrica, Há 25 anos com você Lamour, Moda Feminina E Clube das Operárias, Mulheres de Sucesso Você pode ser uma pessoa ainda melhor Permita conhecer essa oportunidade E venha fazer parte desse movimento Que irá levá-lo às suas realizações pessoais e profissionais Lion Life, Uma Vida com Propósito Você gosta de economizar de verdade Aí nas contas da sua casa ou da sua empresa? Então venha agora para Senhores do Sol Energia Solar E transforme a sua energia elétrica em energia solar fotovoltaica E com isso tenha uma economia de até 95% Na sua fatura de energia elétrica É isso mesmo E além de estar fazendo um bem para o seu bolso Você estará fazendo um bem maior ainda para o meio ambiente A energia solar fotovoltaica é limpa, sustentável, renovável e silenciosa E para facilitar, hoje em dia temos financiamentos de até 80 meses Para que você consolide o seu projeto fotovoltaico Entre agora em contato com as Senhores do Sol Algum consultor estará de prontidão para te receber Faça um orçamento sem compromisso E venha fazer parte da energia solar fotovoltaica Eu te vejo lá Música 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 Olá meu amigo e minha amiga Sejam bem vindos para mais uma edição do Quem Assiste Enriquece Esse programa que está cada vez melhor Hoje recebe uma celebridade Por isso até fiz uma cola Porque senão eu ia ficar falando aqui por horas e horas E a gente não ia terminar o programa hoje Ele é economista Pós-graduado em marketing Teólogo com ênfase em filosofia Professor convidado da Universidade da Califórnia Orientador político empresarial Observador convidado da ONU Conferencista Autor best-seller Conselheiro da The Napoleon Hill Foundation Presidente da marca Mastermind no Brasil E em países da língua portuguesa E além de tudo isso Ele é marido, pai E agora vovô O nome dele é Jamil Albuquerque Bem-vindo Jamil Que honra tê-lo aqui A honra é toda minha estar aqui com você Gabi Um prazer e uma honra E quando você lia o meu currículo Eu vi a vantagem da idade Que quanto mais tempo você tem Mais você pode ir acumulando Algumas coisas que você colocou aí Porque só é possível com o tempo Você só constrói tudo isso Através do tempo Se não respeitar a linha do tempo Não tem condições de construir algo assim Antes de começar a entrevista Então eu já vou dar uma dica Que eu aprendi com você Nos treinamentos que eu fiz Que é Anote Ó Isso você já tem que ter anotado Pega aí um caderno Uma caneta Porque só a história de vida desse cara Aqui já é uma aula online Então não perca nenhuma vírgula Pra começar então Jamil Conta pra nós Como, quando e onde Tudo isso começou Ô Gabi Eu moro há 20 e poucos anos Aqui no Noroeste Paulista No estado de São Paulo Em Ribeirão Preto Pra ser mais exato Mas sou catarinense E sou do interior de Santa Catarina De uma cidade chamada Monte Carlo Que até hoje é uma pequena cidade agrícola No interior do estado Saí do interior e fui pro litoral Com 9 pra 10 anos E eu costumo dizer Nas minhas falas Que dizer que nasceu pobre nos anos 60 É quase uma redundância Porque o Brasil era pobre Todos nós éramos pobres A pirâmide da estrutura social brasileira Era um percentual muito pequeno de elite Uma classe média baixíssima percentualmente E a grande base da pirâmide Que ia lá perto dos 70% E claro De famílias muito grandes também Como era comum naquela época 11 filhos Aquela metodologia de um vai ajudando A educar, a criar o outro Educar o outro Era um processo de sobrevivência Quando fomos pro litoral Eu fui fazer aquilo que alguém Com 9 pra 10 anos pode fazer Pra conseguir colocar comida dentro de casa Que é a base da sobrevivência Eu morava na periferia da cidade Então eu fui vender picolé Eu engraxava sapato na rodoviária A gente vendia lenha de casa em casa Na periferia pra poder ajudar Aquela época ainda existia No início dos anos 70 O fogão a lenha Ficava na porta do supermercado Nos finais de semana Porque era uma cidade turística Balneário Camboriú Então nos finais de semana Tinha um grande movimento Eu ficava lá Pra ajudar a levar Da porta do supermercado Até o carro As compras Acabava gerando alguma gorjeta O que ajudava nos custos de casa Então eu era como tantos Milhares e milhões de pessoas Daquela época E tinha uma luta muito árdua Pra sobreviver Até que um dia Somando-se a tudo isso Eu ainda vinha de uma casa religiosa Muito rígida Que tudo era pecado Televisão era pecado Jogar futebol era pecado Praia era pecado Então restava para uma criança Pré-adolescente Poucas alternativas de lazer E eu tive uma grande sorte Se pode-se assim dizer A minha mãe me ensinou A ler na Bíblia Então eu desenvolvi Um pouco de prazer de ler Sem ter que olhar Fotografias, fotos Então eu comecei a ler Muito jovem E com 14 anos Tinha uma biblioteca Na periferia da cidade E eu encontrei lá Um livro Que eram dois volumes E eu peguei um daqueles livros E fui pra casa Era uma sexta-feira E comecei a ler aquele livro Eu já tinha lido quase todos Biblioteca do interior Na periferia Era pouquíssimos títulos Hoje é muito mais Mas eram pouquíssimos títulos E eu peguei aquele livro Comecei a ler o livro E aí no início do livro O nome do livro Chamava-se A Lei do Triunfo Do autor Napoleão Hill No início ele falou uma frase Que mudou toda a minha história mental Ele disse Você não é pobre Você está apenas sem dinheiro Essa frase fez assim Produziu uma nova mentalidade Uma transformação mental Essa é a palavra que nós usamos Chamada metanoia Quando os neurônios vão além da sua cabeça Porque a pobreza O problema da pobreza Não é a ausência de recursos O problema da pobreza É a ausência de esperança A atitude É isso que faz Você pensa que pobreza é destino Você pensa que aquilo Vai ser sempre aquilo Aquela frase me encheu de esperança Me encheu de força Me encheu de vigor Eu ancorei no futuro A esperança e não o medo A abundância e não a escassez E isso me deu uma energia extraordinária Eu lembro que eu na segunda-feira Eu saí pra escola Eu já estava assim Cumprimentando as pessoas Com um novo brilho no olhar Um jeito de caminhar diferente Uma energia diferente E aí baseado nesse livro Eu tracei um planejamento estratégico Que acabou me levando Pra toda essa história Do garoto de periferia Andando por mais de três continentes Mais de 50 países Palestras no mundo inteiro Dando aula no mundo inteiro Tudo porque uma frase Me levou pra um outro nível mental E Jamil, e como começou a sua trajetória profissional? Como todas as cidades Elas têm uma vocação empresarial Balneário Camboriú A sua vocação empresarial Por ser turística Tinha uma vocação empresarial Baseada em dois grandes pilares Na construção civil E no turismo No atendimento Eu fui pra construção civil E fui como servente de pedreiro Logicamente Que era como se começava as coisas Só que nesse período Exatamente nesse período Eu comecei a conversar muito bem A ter uma linguagem melhor E aí o engenheiro lá Me convidou pra eu ser office boy Então aí eu saí da obra E fui o office boy lá no escritório E chegando lá Eu vi que eles tinham Além da construtora Também faziam projetos Naquela época era tudo com canetas Era um processo muito artesanal Eu olhei aquilo e falei Pô, tá aqui um caminho Pra ascensão social Dos 14 eu comecei a desenhar Com 15 eu já tava desenhando Com 16 eu já montei o meu negócio Um escritório de projetos E aí fui Tivemos uma ascensão social Extraordinária Porque aí eu comecei a prestar serviço Para empresas E comecei a construir Tivemos uma carreira extraordinária Paralelo a isso Eu vinha sempre levando a minha carreira Acadêmica Que era uma paixão minha Em 89 se elegeu um presidente Chamado Collor de Mello Que quebrou o país Pouco tempo assim Ele zerou todo mundo Tirou a poupança de todo mundo Congelou Deixou todo mundo com 50 reais E foi um caos E aí eu fui diminuindo O baque foi muito grande Eu fui diminuindo E nesse momento Em 90 pra 91 Eu tomei a decisão Que eu ia me dedicar Então a docência Fui dar aula na universidade Fui dar aula na faculdade E comecei nessa área Até que um belo dia Eu me dei conta Que eu tava dando aula Pra pessoas que não prestavam atenção No que eu tava falando Que era muito comum Naquela época 30 anos atrás As pessoas Na verdade Elas não iam para a faculdade Para adquirir conhecimento Elas iam para a faculdade Porque elas faziam um consórcio Comprando um diploma Em 60 parcelas E aí elas tinham que ficar Um mínimo lá De presença Pra não reprovar Chegavam tarde E saiam cedo E tinha 5% das pessoas Que prestavam atenção Isso aplica até hoje Muitas vezes Por aí Eu falei Bom, eu vou procurar Plateias mais comprometidas Que só o compromisso Transforma Não há possibilidade Se não tiver fundamentos E não tiver comprometimento Não altera a realidade Quando você fala Vamos ter uma conversa De poder Vamos ter uma conversa De compromisso Sempre que você fala Vamos ter uma conversa De transformação Você tem dois pilares Presentes Você precisa ter fundamento E você precisa ter comprometimento Caso contrário Vai ser uma conversa superficial Toda conversa de poder O que é o poder? O poder é aquilo que altera a realidade Então aí eu fui fazendo a transição E como eu conhecia A metodologia que eu conhecia Que tinha transformado a minha vida Que eu fiz um planejamento estratégico Eu saí de engraxate Para professor E para empresário Eu estava com 22, 23 anos 24 anos Aquela arrancada ali da vida Bom, então Qual é a metodologia que me encanta? Aí fui atrás Dessa filosofia extraordinária Que é a Fundação Napoleão Rio E de 94 para 95 para frente Eu já me dediquei profissionalmente E venho nesse tempo todo Dedicado à educação corporativa Jamil, como que é Conselhar tudo isso Tudo isso que eu li Mais a vida pessoal Com três filhos, né? E agora um netinho E agora um netinho A roda da vida Greso foi um grande filósofo Do tempo antigo Sempre que a gente fala Tempo antigo é antes de Cristo Foi um grande filósofo E ele era conselheiro de um rei Chamado Ciro Que governava a Pérsia E a Pérsia era Cinco séculos antes de Cristo Era um dos grandes impérios Do Oriente Médio E um dia ele disse A Ciro Ó rei Existe uma roda Que impede Que qualquer homem Naquela época Se dirigia muito A postura masculina O homem quer dizer Aquele que olha para o alto E qualquer pessoa Para a gente traduzir Para uma linguagem contemporânea Que impede Que qualquer pessoa Fique permanentemente em cima Ou permanentemente em baixo Por uma questão de justiça A roda da vida Roda de tal maneira Em que em alguns momentos Na sua vida Você está em cima E em outros momentos Você está em baixo Se você compreender O grande movimento Da vida Você pode Desequilibrar Esta roda da vida Fazendo com que você Fique mais tempo Em alta Do que em baixa Quando você compreende As várias dimensões Da vida É uma gentileza Que a justa lei máxima Da natureza Faz para as mentes Veja bem ali Esse conselho Tem 2.500 anos Eu vou anotar É Na polêmica conta No livro Quem aprende Enriquece Ele trouxe isso Em 1941 Ele trouxe o conceito Da roda da vida Para o conceito De desenvolvimento pessoal Então não há ninguém Que atingiu Um espaço grande Que construiu algo grande Que primeiro Não tenha sacrificado A satisfação imediata Você não há prazer nenhum Na meta imediata Não há prazer nenhum No objetivo Não tem satisfação imediata No objetivo Segundo Não há ninguém Que construiu algo grande Que não tenha sacrificado Algumas áreas Da sua vida Você vai ver um grande político Ele sacrificou outras áreas Para ser um grande político Você vai ver um grande empresário Ele sacrificou outras áreas Para ser um grande empresário Você vê um grande pastor Ele sacrificou outras áreas Para ser um grande pastor O que precisa ser feito É que alguém De alguma maneira Te acorde Diga Olha Escuta Presta atenção Em outras dimensões Da sua vida Da roda da vida Senão daqui a pouco Ali na frente Você quebra Ali na frente Você vai produzir Um vazio ao seu redor Isso tudo vai fazer falta Essas outras dimensões Da sua vida Sabendo disso Eu muitas vezes Desequilibrei ao longo Da minha vida A roda da vida Como o contexto A própria vivência Minha Eu entendi algo E isso alterou bastante A minha realidade Você pode fazer muitas coisas Ao mesmo tempo Desde que você faça cada coisa Como se a sua vida Dependesse daquilo Ou seja, cada vez que você estiver Fazendo alguma coisa Faça com muita ênfase Faça com muita entrega E aí sim começa a surgir O que se chama de tempo de qualidade Você vai ter tempo de qualidade No teu trabalho Você vai ter tempo de qualidade Na área espiritual Tempo de qualidade Na área pessoal Na área familiar O tempo de qualidade Altera a realidade Substancialmente É dessa maneira Que é possível Equilibrar a roda da vida Anotou esse segredo? Jamil, aproveitando também O momento Em que o país E o mundo Na verdade Enfrenta uma das maiores crises A pandemia do coronavírus Eu gostaria que você Dividisse com todos os espectadores Do Quem Assiste Enriquece Aquele seu resumo Sobre a crise O que é E quais as maneiras Que a gente tem pra enfrentá-la A crise A palavra crise Vem do ideograma chinês Que é dificuldade E oportunidade E quando você pega A mesma palavra E leva pro grego Você vai ver Que ela divide em três partes Também Que é separar Que é avaliar E agir Que gera uma quarta palavra A palavra chamada Oportunidade Crise É a dificuldade Mais a oportunidade Os chineses Que tem como base Do pensamento Um pensador Chamado Confúcio É o único filósofo É a única escola De filosofia Que também é uma religião Que é a religião Dos chineses Na grande maioria Dos chineses Eles partem do princípio Das cinco dimensões Dos elementos Da natureza Que é O espaço O tempo O caos A matéria E a inteligência divina Então pra eles Eles tem um espaço E eles analisam Que tem um tempo Eles analisam Que sempre vai existir o caos Antes de se transformar A matéria Por isso que chinês Pra eles Curto prazo É cinquenta anos Porque eles sabem O que significa Esta relação Dos quatro pilares Amarrado pela inteligência Universal Como eles chamam Porque eles tem um outro modelo De relacionamento Para a eternidade Nós cristãos Temos a energia Pessoalizada Nós acreditamos No Deus Pai No Deus Filho No Deus Espírito Santo Desta energia Pessoalizada Eles acreditam Na energia Deificada Ou seja Espraiada Então Por isso que a crise É um freio da arrumação No momento da crise É o momento Da gente se reinventar E se readaptar Essa crise do coronavírus Que é uma crise Altamente paradoxal Que parece muito mais Um experimento Parece que foi Um grande experimento Talvez em algum momento Alguém parou E se perguntou Nós temos o espaço Que é o planeta Nós temos o tempo Que é eterno Que tal gerar o caos Pra ver se do lado de lá Sai uma matéria Onde nós possamos dominar Porque é Verdadeiramente Nós vivemos A terceira guerra mundial Onde todo mundo Ficou enclausurado Onde todo mundo Teve suas dificuldades Onde parou a economia A terra parou Agora Depois disso Existem muitas oportunidades E aí sim Tem que ter olhos de ver E aí tem que saber agir Aí tem que se ter direção Porque senão Não vai nunca se beneficiar Da crise Vai ser sempre uma vítima Da crise Anotou Todo mundo Tá anotando gente Por favor Jamil Agora eu chego Ao meu momento Tieti do programa Que é falar Desta obra de arte Aqui Eu adorei Esse livro Não tem nem o que comentar Mas eu queria te trazer Um feedback Em primeira mão Esse eu nunca te contei Uma amiga Ela tá com 28 29 anos Sempre teve dificuldade Com a madrasta Ela mora com a mãe Mas nas férias Vai viajar Tem irmãos menores Enfim Aí ia pra casa do pai E viajava Todo mundo junto Pra ela Era o calco Era o pior momento Da vida dela Porque ela tinha que Interagir Mais de uma semana Ou pelo menos Uma semana Ali com a madrasta E era desentendimento Brigo O tempo todo O namorado dela Que fez o Mastermind Ganhou o livro Deu de presente Pra ela E aí ela leu Em uma sentada Porque esse livro É delicioso de ler Curtinho E o melhor Ela aplicou O que ela aprendeu Olha que coisa E na sequência Viajou E falou que foi A melhor viagem De férias Em família Que até então Ela nunca tinha Experimentado isso Até arrepiei De falar Se for uma só pessoa Que você conseguir tocar Uma alma Uma vida Você já consegue Já atingiu O objetivo do livro É Transformou toda Inclusive a família Porque Tá aqui Vou antecipar Esse segredo Mas quando você Trata o outro Como você quer ser tratado Muda tudo É a regra de ouro E foi assim Sensacional Ela me contou Não preciso contar Essa Mas tem que ser pessoalmente E eu queria que você Contasse os bastidores Dessa obra de arte Como foi Como que é receber Esse tipo de feedback Contra a palavra No Brasil Gabi Você vender 20 mil exemplares Já é best seller Eles consideram Best seller A partir de 25 mil exemplares Ou seja Está entre Os mais vendidos Porque Mais de 80% Dos livros lançados Não atingem 3 mil exemplares Então um livro Chega a 200 mil exemplares Ele tem alguma Uma coisa Diferente nele E esse livro Foi lançado Aqui no Brasil Foi lançado Na Europa Em Portugal Foi lançado Em Angola Moçambique Na África Então ele é um livro De três continentes Como foi que ele nasceu? Tem uma Uma lei do êxito Chamada Personalidade agradável E eu ia Anotando Você sabe Como é que os nossos treinamentos são A gente anota E aí cada vez que eu vinha algo muito transformacional Eu fazia questão de pegar aquilo Aquilo eu sabia que estava sendo anotado pelos apoiadores Eu pegava aquilo e guardava Eu separava Eu anotava E eu fui relatando o que acontecia dentro das salas de aula Então como é que os participantes aplicavam aquela lei na vida prática Como é que aquilo interagia O que eles tinham feito de diferente Porque o ser humano ele é composto por emoções Complexo modelo mental Onde vem o instinto e o racional Onde o racional não consegue criar uma crítica para o instinto suficiente para filtrar E a emoção se não for equilibrada Ela pode desarticular uma vida A ponto de você deu o exemplo Ela ia fazer uma coisa legal que era boa viajar Mas fazia aquilo ficar ruim Porque faltava filtro emocional para filtrar aquele momento Fui registrando, registrando, registrando E com pessoas daqui Porque toda a literatura que tinha nessa área Era sempre assim muito de distante comprovação Alguém ia contar uma história Nós tínhamos um desafio muito grande no passado Gabi Que tudo que era de fora era melhor do que era o nosso Ali ia contar uma história Contava lá do norte da Califórnia Ia contar uma história Contava lá do deserto da Austrália Para poder dizer que aquela experiência era validada Davam provas sociais muito distantes Então eu procurei citar o João, a Maria, o Antônio Pessoas reais Os heróis de verdade Os heróis de verdade estão muito mais próximos de nós Do que nós podemos imaginar Então isso é que encanta Seus olhos, pera, mas isso aqui dá para colocar em prática Eu me lembro de uma palestra de um diretor de uma empresa de calçados Que ele era sapateiro E aquilo vai indo, vai indo, vai indo, foi crescendo, crescendo Então ele era uma pessoa até muito rude E ele foi dar uma palestra aí de emoção E se emocionou copiosamente Porque pela primeira vez na vida dele Um homem de quase 70 anos Ele tinha passado 65 anos Tinha lido um livro inteiro E na última página desse livro ele diz isso Tá escrito ali Parabéns pro terminário que começa E aí foi quando ele disse Quando eu li a última página Eu me dei conta Que pela primeira vez eu tinha lido um livro inteiro Porque a linguagem é de fácil compreensão Não é feito para ficar nas prateleiras Ele é feito para tocar as vidas Sensacional E é fácil de aplicar Se quiser, né? É, linguagem de fácil compreensão O academicismo se distancia da realidade E é por isso que às vezes você está dentro da sala de aula E diz, como é que eu vou usar isso? Sempre Então precisa criar esta conexão E esse livro faz isso Aproveitando a época E uma curiosidade Que veio que Perguntar para o mestre É sempre melhor Eu tenho lido muito Estudado muito A filosofia de Napoleon Hill Atualmente estou lendo a MP Que é a Atitude Mental Positiva E o pessoal discutindo Porque tudo é briga, né? Uma hora é Bolsonaro e o Lula Agora estão discutindo até otimismo E pessimismo O Mário Sérgio Cortella Deu uma entrevista também na Jovem Punk Foi muito bacana Falando, né? Que ser pessimista é muito mais fácil, né? Eu vi uma abordagem Inclusive de uma psicóloga Que ela fala Que tem o positivo O otimista O pessimista E o realista E a terapia trabalha a realidade Que eu fico inconformada Inclusive lendo a MP Porque se você tem a sua mentalidade Voltada para o positivo Para o bom Puda tudo Então eu queria ouvir de você Essa definição O Dr. Clement Stone Que é co-autor do livro E que foi sócio de Napoleon Hill E depois de Napoleon Hill Foi o primeiro presidente da fundação Napoleon Hill E morreu com 100 anos E perguntavam a ele Qual é o segredo do Dr. Clement? Ele dizia Positive Mental Atitude Atitude Mental Positiva Qual que é a diferença? O otimista E a palavra otimista Vem de ótica Uma ótica Melhor Sobre o futuro Então O Toninho Savenhago Que é um dos Sócios Dessa grande rede Dos supermercados Ele disse Nunca conhecia Um pessimista rico Olha que síntese Napoleão Hill Fala nesse livro também É Porque eles se assustam Eles se assustam Com o problema Então o que que Basicamente é a diferença Gabi E os seus telespectadores A diferença é O pessimista Ele olha pra dificuldade E ele pensa que aquilo Não vai passar Ele se angustia E sofre Ele sofre Ele tem medo do futuro Ele ancora no futuro O medo O otimista Ele olha pra dificuldade E ele tem certeza Que aquilo ali vai passar É esta visão Que acaba fazendo Toda a diferença Na química mental Porque daí nasce A esperança E está lá dentro Do livro da lei Da bíblia sagrada Que a esperança Não traz confusão Por que que ela Não traz confusão? Porque a esperança Que quer dizer Espera de algo melhor Ela te dá Um olhar Em perspectiva O que significa Um olhar Em perspectiva? Significa que você Tem muitas alternativas E quando você tem Muitas alternativas Você cria um mapa mental Que vai te possibilitar Você caminhar Em direção ao futuro Porque qual é o sentido Da vida? O sentido da vida É para a frente É a vida Em si mesmo Esse é o sentido Da vida Agora Quando a psicóloga Fala sobre A realidade O que que ela Quer dizer? Ela quer dizer Pegue evidências Tenha fatos Tenha concretude Para poder tomar decisões Agora Em qualquer situação É muito melhor É muito mais benéfica Para a existência humana A mente positiva Porque o otimista E o pessimista Vão morrer os dois Mas terão vidas Completamente diferentes Muito bom Sensacional Era isso A dúvida Vai ficar pertinente Com o tema Bate bola Jogo rápido Com Jamil Albuquerque Preparado? Boa Um livro A lei do triunfo Uma qualidade Ser otimista O que te irrita Jamil? É a falta de esperança Uma emoção Nascimento dos filhos Uma mania Tenho manias pessoais E manias coletivas Conta pra nós A mania pessoal É sempre deixar pronta A roupa que eu vou usar No outro dia Separadas E a mania coletiva Que eu afeto todo mundo É que eu tenho várias Subtriciões Por exemplo Nunca Saí por uma porta Diferente da que eu entrei Adorei Trabalho Uma música Espelho cristalino De Alceu Um autor No Brasil O Napoleão Rio Pelo impacto Na minha vida Mas o autor de ficção Que o que mais Me marcou É Érico Veríssimo No sul E Ariano Suassuna No nordeste Então eu tenho dois grandes autores Que são meus autores prediletos E eu tenho um poeta predileto Embora eu tenha vários poetas brasileiros Que eu adoro Mas um poeta Meu poeta predileto É Mário Quintana Que é gaúcho também Jamil Um medo De ter medo Uma frase Todo dia é dia De reinventar o nosso destino Em uma palavra Ser mastermind é Realizador Muito bom Jamil Pra encerrar Deixa uma mensagem Pros nossos amigos e amigas Que estão nos assistindo Napoleão Rio Nos ensinou isso Não procure riqueza Procure crescimento Não procure felicidade Procure crescimento E isso não é de Napoleão Rio Isso já é de Salomão Quando Salomão pediu a Deus Deus disse Peça-me o que quiseres E ele pediu sabedoria Então busque sabedoria Busque crescimento pessoal Porque aí a felicidade virá A felicidade não é um estágio final É um jeito de caminhar pela vida Busque crescimento Porque aí a riqueza não será financeira Vai ser um enricar ao longo da vida Diante de todas as áreas chaves De resultados Da nossa experiência humana aqui na Terra Sensacional Muito obrigada Jamil Pela disponibilidade Por ter vindo aqui Compartilhar essa aula com a gente Obrigada viu Ele é que agradeço Encerramos mais uma entrevista Extraordinária Essa entrevista merece milhares de curtidas Então curta, comente Compartilhe com toda a sua rede de amigos E se inscreva aqui no canal Ative as notificações Para não perder a próxima Em primeiríssima mão E para você que não me segue no Instagram Corre lá É o Gabi Gaona Oficial Para ter site, motivação e inspiração no dia a dia Um beijo E até o próximo episódio Tchau 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 Tchau